Essa denúncia anônima, proferida no disco 180, que eu estava usufruindo do poder de conselheiro para tentar garantir mulheres, não falou adolescente, falou mulheres. E então, como a delegada me disse que não tinha prova suficiente contra mim, pediu o arquivamento do inquérito. Eu já fui ouvido e foi arquivado. Saiu na imprensa, no site aí, que não me recordo o nome, mas que tanto eu vou querer que o site prove, quanto eu vou querer como a pessoa que prove. Essa é o que eu tenho a falar para a Sousa. Eu estou sendo acusado injustamente por estar no período eleitoral. Acredito que, para tentarem manipular a opinião da sociedade sousense, mas eu quero dizer aos meus irmãos, aos meus amigos, à sociedade de Sousa, que eu estou tranquilo. A justiça virá. Vou provar, por A mais B, que essa denúncia anônima, assim como foi proferida na delegacia da mulher, através dos 180, foi uma denúncia formada para tentar me prejudicar, a minha dignidade, a dignidade da minha família, a minha honra. Está aí as participações nos programas de rádio que eu participei. Mostra que Sousa conhece meu caráter, Sousa sabe meus princípios. E só quero avisar a essa pessoa que fez essa denúncia anônima, covardemente, que não se esconda, apareça, mostra seu rosto, diga, mostre provas para realmente chegar a me julgar e a me condenar. Enquanto isso, peço a meus irmãos, peço a meus amigos, que não confie, não acredite em denúncias anônimas, até porque, até que se prove o contrário, qualquer pessoa pode denunciar a você. E a mim foi feita de forma errada, de forma enganosa, de forma só simplesmente para destruir o meu nome, que desde muito tempo atrás, que eu milito na política local, que vieram, que vêm tentando derrubar o meu nome e o nome do meu pai. Mas com fé em Deus, com perseverança no Senhor, nós vamos mostrar a cidade de Sousa, que já mostramos hoje, mas vamos mostrar mais ainda a justiça, que isso não aconteceu na cidade de Sousa. A todos vocês, agradeço a solidariedade, agradeço a confiança. E meu trabalho vai continuar, ajudando as famílias, ajudando aqueles adolescentes que necessitam de apoio do Conselho Tutelar, na questão das drogas. Por que é que vocês não vão denunciar os adolescentes que eu internei? Por que é que vocês não vão denunciar as famílias que eu aproximei? Por que é que vocês não vão denunciar as adolescentes que eu tirei do mundo das drogas, do mundo da prostituição? Isso é que se deve falar para o povo. Não tentar acabar com o trabalho de um conselheiro com uma denúncia anônima, que não tem fundamento. Esse é o que eu tenho para falar. Enquanto isso, meu trabalho vai continuar, minha querida cidade de Sousa. Já contratamos advogado, já solicitamos através de requerimento a questão do site, para o site nos informar. Já solicitamos o desarquivamento do inquérito. Nós vamos à justiça. Vai ter que provar. E eu quero avisar essa pessoa, que ela sabe muito bem quem é, que eu estou falando. Você vai ter que provar. E que, para a justiça, o que vale é prova. Não é ouvir dizer, não. Isso é o que eu tenho que falar.